E quantos drinks você bebe? Dois, três ou dezesseis? Quanto você gasta numa mesa de bar? Eu gasto pra caralho, que eu não sou homem de dois ou três drinks. Então eu aprendi a fazer uns troços em casa, pra parar de ir à falência, gastar duzentos, trezentos contos. Eu vou dividir essa sabedoria tosca com vocês. E bota a tosquice nisso. Jinner, preferido de Philip Morrow, personagem de Raymond Chandler. Fiquei viciado nessa porra, por causa desse filho da puta. A receita original, vai Roseline C, que a gente não tem aqui. Então eu fiz uma adaptação, e vou passar pra vocês essa porra. Jin, suco de limão, água, pra adoçar xarope de agave. Foi uma dica do Spencer, tem que dar o crédito das porras que a gente aprende na vida. Funciona porque é gostoso, não porque é saudável. porque o álcool tem mais açúcar que qualquer açúcar. Coquetelera. O gin está chique. Gin do bom. Esse é meu gin preferido, é o Patroia Martina. Sessenta ml. Esse é o Mate Mina, que ele morreu a todo. Suco de limão. Quando você estiver meio bêbado, você precisa de uma imagem na pia. Quarenta ml. Chorope de agave. O quanto basta? Mais ou menos 10 ml. Gelo. Copo. Gelo. As vezes é delicado. Eu gosto de usar o gelo quadrado, porque eu tenho valores do século 19. Eu também sou padrão. Eu também estou se inscrevendo. Sou piadista. Quando tiver gelado na mão, está bom. Comprata com um splash de água com gás. E está pronto. Saúde para quem tem, que a minha já foi para puta que pariu. Bom para caralho.